Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida de Polícia galera, beleza? Mano, e hoje eu vou realizar um patrulhamento em primeira pessoa, vocês pediram bastante, há pouco tempo atrás eu postei patrulhando em primeira pessoa com o Renan Logan, com a Polícia Militar do Estado de São Paulo E hoje vai ser diferente galera, como vocês puderam ver no título, nós vamos patrulhar em primeira pessoa com a XT-660 da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Galera, se liga, a nossa moto já está aqui estacionada, entendeu? Só esperando, olha aqui ó, Polícia 34º Batalhão aí da Polícia Militar, mano, beleza? Galera, desde já eu gostaria de pedir a vocês então para estar deixando aquele like, mano, e se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito, mano Ative o sininho e sempre que sai vídeo novo você vai receber notificação, beleza? Então é isso aí cara, ó, já vamos pegar a nossa moto aqui ó, para a gente iniciar o nosso patrulhamento, porque hoje o dia vai ser puxado, beleza? Já vamos ativar o nosso rádio aqui galera, ó, para a gente ficar a PQRV do Copom e iniciar o nosso patrulhamento, ok? Aí agora sim mano, ó, o rádio já está ativado, agora a gente já pode começar a patrulhar Aí o velocímetro dela está funcionando galera, o velocímetro aí ó, nossa mano, nós recebemos um chamado de um avião que acabou de cair Vamos ligar as sirenes aqui ó, e ir em código 3 para lá com a sirene e o giroflex ligados cara Vamos pegar aqui a primeira ó, primeira direita O bom é que de moto galera, é bem mais fácil da gente estar indo até os locais onde, até o local onde é o chamado, entendeu? Porque mano, de moto dá para a gente cortar todos os veículos, de carro não né mano, de carro se tiver dois veículos igual aqui ó, já fica ruim para passar Só que de moto já é bem diferente Foi aqui galera, ó, aqui que o avião caiu, nossa mano, a explosão, caraca, explodiu de novo galera Foi um helicóptero mano, foi um helicóptero que caiu aqui, deixa eu solicitar aqui os bombeiros e os paramédicos, entendeu? Nossa velho, olha aqui ó, tinha uma pessoa de terno lá dentro que parece que morreu galera, os paramédicos estão vindo, vão tentar atender eles aí, entendeu? Agora o piloto do helicóptero que eu não sei mano, será que o piloto pulou galera, e deixou o helicóptero cair? Será que o piloto pulou e deixou o helicóptero cair? Cadê? Ó, chegou mais viatura Os bombeiros aqui também já chegaram, entendeu? Copom, cadê os paramédicos, Copom? Cadê os paramédicos, Copom? Cadê os paramédicos, Copom? Nossa, quase que me atropela Cadê os paramédicos, Copom? Olha os bombeiros aí galera, vieram aqui mas o fogo já apagou Agora, precisa, eita, 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 eita Olha os paramédicos chegando aí galera, ó Os paramédicos chegando juntamente aí com os bombeiros, entendeu? Pra tentar socorrer esse senhor aqui ó O senhor parece que está morto galera Ele parece que está morto, eu acho que não vai ter Não tem escapatória pra ele, entendeu? Então já vamos solicitar aqui ó, os médicos legistas Pra tá vindo remover o corpo dele aqui da área galera Que não pode ficar aqui Opa, calma aí caminhãozinho Deixa eu dar um jeito nisso aqui galera, ó Colocar uma barreira aqui, some Isso garoto, boa Aí galera, coloquei umas barreiras aqui, entendeu? Aqui o helicóptero tá cercando, mas eu vou colocar mais barreiras também Entendeu? E olha, nós já recebemos um chamado pra tá auxiliando em uma perseguição aqui hein galera Recebemos um chamado pra tá auxiliando em uma perseguição Parece que é um caminhão, um caminhão de combustível que foi roubado nesse exato momento ó Um caminhão de combustível não, é o caminhão do bombeiro cara Parece que os bombeiros estavam vindo atender o chamado ali E foi, e foram E eles foram abordados mano, e roubaram o caminhão dos bombeiros aí ó Se liga galera, se liga Se liga, já acertei um pneu deles mano, acertei o pneu do caminhão Eu vou ter que furar o pneu dos caminhões galera Dos caminhões ó, dos veículos, todos veículos que são roubados mano E os caras da fuga assim Eu tenho que furar os pneus deles, porque senão eu não consigo pegar velho Nossa, só que aqui eu tô tendo dificuldade até de furar o pneu mano Olha, tem uma blazer aqui me ajudando pra ficar difícil galera Tem uma blazer, nossa, acertei o meu pneu agora Pelo menos isso ó Encosta maluco, encosta o caminhão, encosta o caminhão maluco Encosta o caminhão Caraca galera, o cara tá se recusando a encostar o caminhão mano Caraca, eu errei o pneu dele velho, eu errei o pneu dele Ó o carro fechando aí, ó o carro fechando galera Meu Deus do céu mano, meu Deus do céu Perseguição que tá como? Perseguição que tá como? Se liga, se liga, se liga, se liga Caraca velho Isso é porque tem pedido pra batelar em primeira pessoa hein galera Primeira pessoa é bem mais difícil mano Encosta o caminhão meu irmão Dá um tiro no vidro aí pra assustar ele galera Encosta o caminhão Copom, solicita apoio aqui ó O indivíduo tá se recusando a parar o caminhão entendeu E sozinho de morto eu não tenho condições nenhuma de pegar o indivíduo Aí galera, eu solicitei mais o apoio de mais duas viaturas entendeu Já estão Mas aqui ele vai parar cara Aqui ele vai ter que parar Isso, isso, fecha ele, fecha ele, fecha ele Deixa eu tentar tirar ele aqui agora Deixa eu tentar tirar ele aqui agora Sobe aí maluco Sobe aí, sobe aí Sobe aí, sobe no caminhão Sobe no caminhão Ixi galera Caraca mano Ele andou, ele andou galera Ai vou cair, vou cair, vou cair, cair Caraca mano Eu caí no outro carro Passou por cima de mim Cuidado, cuidado Vai me matar a miséria Vai me matar Não blazer Não faz comigo não Blazer Caraca mano A gente foi atropelado aqui galera Olha ali ó Vamos pegar nossa moto E vamos ir atrás de novo velho Vamos pegar nossa moto Pelo amor de Deus cara Fui atropelado aqui ó Que merda Vambora mano Vambora Vambora Só vamos Só vamos Ó o cara pegou aqui a primeira direita Entendeu Tá entrando na Grove Street galera Tá entrando na Grove Street Será que é daqui que roubou cara Será que quem assaltou o caminhão é daqui Entendeu Será que quem assaltou o caminhão é daqui Parou maluco Parou 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 Tô certo Tô atirando no caminhão mano Pra ver se a puta aí Desce do caminhão Isso 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 Parou meu irmão Parou Parou Pegar Carma aqui de choque galera Parou Parou meu irmão Parou Parou Você tá preso Você tá preso Deita no chão 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 Sem pinote Isso garoto Boa Aí galera ó Conseguimos aqui realizar a prisão do indivíduo Entendeu Deu muito trabalho pra gente Só que nós conseguimos Cara Não tem como Não tem como dar fuga Ainda mais a XP Chega aqui meu irmão Ajoelha aqui ó Fica de joelhos aqui Boa galera Vai ajoelha 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 Meu irmão Ajoelha Já vou solicitar aqui galera Uma viatura pra tá levando ele até a delegacia Olha minha moto aí O filho de uma mãe Desgramada Olha pra você ver Já solicitei aqui uma viatura galera Pra tá levando ele Mano que eu não tenho como levar Porque eu tô de moto Olha aí ó O Voyage também Todo arregaçado Passando em cima da minha moto E nós vamos continuar Com o nosso patrulhamento Beleza Galera Acabamos de receber Um chamado aqui Via copom mano Que um posto de gasolina Foi roubado Nesse exato momento Eita Quase que eles me pegam mano Um posto de gasolina Foi roubado Nesse exato momento Ó Vamos aí aqui galera Eita Não vou esperar esse bondinho não Caraca Partei na frente do bondinho hein Se liga Achei que era esse posto aqui mano Mas não é não É lá da frente ainda E parece que o indivíduo Já fugiu do local galera Parece que o indivíduo Já fugiu do local Aqui entendeu Do QTH do posto Então a gente vai ter que ir O mais rápido possível A pegar informações aqui Com o proprietário do posto galera E saber pra que lado Que o indivíduo foi ó Se liga Aqui tá o dono do posto Se ele me mostrar as imagens Das câmeras de segurança Vai ser bem melhor E aí parceiro Diz aí Pra que lado que o malucão foi Ah uma terrível situação Eu sei O cara parou aqui Querendo abastecer E depois anunciou o assalto Entendeu Qual o veículo dele É Quero os detalhes do veículo Ah ele vai me mostrar galera Imagem da câmera de segurança Ah vai ser fácil mano O veículo é esse daí ó galera ó De cor cinza Aparentemente Entendeu E parece que é um homem Que tá lá dentro Se eu não me engano Já mostrou a gente agora Como é o veículo E pra que lado ele foi parceiro Ele foi pra que direção A placa do veículo aí galera ó É 61KFW136 Pra que lado ele foi maluco Ah então ele subiu Beleza Ele subiu galera Ele subiu Vamos atrás desse indivíduo aqui ó Entendeu Ele tá aqui na área ainda Tá aqui na área Mas aí é um pouquinho difícil Saúde aí meus senhores Tá espirrando aí Vai ser um pouquinho difícil Da gente pegar galera Ou não mano ó Ou não É Não achei que era ele Mas não é não galera Vamos começar Ó ó ó Já foi avistado por aqui hein galera ó Já foi avistado por aqui Entendeu Na região Próxima daqui Nós já repassamos aí É Detalhes do veículo Pra todas as guarnições Entendeu galera Pra elas já ficarem cientes De como que é o veículo Só que nós vamos ter um pouquinho De trabalho Será que ele tá na rodovia galera Se ele tiver na rodovia Vai dar Nossa aí sim vai dar trabalho Eu tô na contramão aqui Porque eu quero chegar Nesse cara o mais rápido possível Deixa eu ver onde ele tá Se ele tiver na rodovia Eu vou ter que subir Por esse canteiro É tá na rodovia galera Tá na rodovia mano Vou ter que subir Por esse canteiro aqui ó Porque eu não vou poder Dar a volta Cara vou tirar um pouco Primeira pessoa Vou tirar um pouco Primeira pessoa Porque eu não vou aguentar Meu Deus mano Meu Deus Vai 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 Vambora Vambora Já liga sirenes aí O giroflex E vamos embora Que o cara tá longe ó Vamos embora Que o cara tá longe Entendeu Mano do céu A gente vai ter um pouco De trabalho galera Só que escapar ele Não vai não cara Eu quero todo o dinheiro Que ele roubou Do posto de gasolina De volta Pra mim tá devolvendo Ao dono Entendeu Então só vamos cara Galera Tá difícil aqui Pegar o malucão galera Só ele tá tentando Sair da cidade Só que ele não vai conseguir Mano ó Eu tô seguindo Os raços dele Entendeu Nós estamos próximos Aí a população Tá colaborando Tá abrindo espaço Tá deixando Tá deixando a gente passar Então vamos atrás Desse cara mano Vamos atrás desse cara Que nós temos Pra pegar ele Opa Tem policial parado ali Velho Eles não cercaram o malucão E agora E agora E agora E agora Tá por aqui galera Ali ele ali galera Ali ele ali Já tem um contato visual Com ele ó Olha ele ali mano Ó Vamos pegar esse cara É agora Vamos pegar esse cara É agora Tá querendo empreender Fuga Encosta malucão Encosta aí ó Encosta o carro 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 Ah eu vou ter que ir Vou ter que ir por cima Tentar pegar ele lá na frente Só vamos Só vamos ó 70 km por hora 80 km por hora Entendeu 90 Só vamos cara Eita ele bateu Ele bateu Se eu pudesse Se eu pudesse pular Aqui em cima dele Se eu pudesse pular Aqui em cima dele Vamos parar aqui ó Vamos parar aqui galera Ele parou mano Ele parou Certeza que ele bateu Aconteceu alguma coisa Aconteceu alguma Eita mano Eu nem vi Cadê Aquele aqui Aquele aqui galera Aquele aqui Aquele aqui Aquele aqui ó Malucão Malucão Sem pinote Encosta o veículo Encosta o veículo Encosta o veículo Sai Não da mão não Sai do carro 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 É galera Ele não parou não Ele não parou não Agora tá vindo um helicóptero Aí ajudar a gente Caraca velho Eu tentei pegar o cara ali O cara não consegui mano Nossa que pariu Só vai Só vai Só vai Aí ó Tem outro policial Aqui na XT Também tentando ajudar a gente Liga galera Aqui ó Chegou o apoio aí Entendeu Pra gente tentar pegar Tentar prender Esse malucão velho Só vai Só vai Só vai Mano do céu Galera Não esqueçam aí mano De tá deixando o like Beleza E comentando aí A hashtag live Se vocês quiserem Mais lives aí Parou malucão É uma mulher velho É uma mulher Parou parou Nossa senhora velho Nossa Parou minha senhora Parou 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 Caraca galera Agora tá correndo a pé mano Sobe no carro dela Pula 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 Pega a bala aí De borraca Ó o policial Na XT atrás dela Ó o policial Na XT atrás dela Deixa comigo Deixa comigo Parcer Deixa comigo Deixa comigo Sai da minha frente Caraca Eu vou ser atropelado aqui mano Sai caramba Parou minha senhora Parou Bala de borracha Bala de borracha galera Bala de borracha Deita no chão Deita no chão Deita no chão minha senhora Deita no chão A senhora já deu trabalho Demais pra gente aí Já deu trabalho Demais aí Caraca Aqui ela tomou um tiro Na poupança jovem dela galera Vamos algemar ela aqui mano A casa caiu Entendeu Não tem mais pinote Não tem mais jeito De dar fuga Já era minha senhora Chega aqui Ajoelha aqui ó A senhora tá presa Entendeu Desacato a autoridade Furto A mão armada Vou colocar uma arma no seu carro Você tava armado Quer nem saber Ajoelha maior Por conta A unidade aqui de remoção Pra tá levando essa moto Até a delegacia mais próxima Positiva E galera Recebemos um chamado aqui De que tem uma Como que eu vou dizer De que tem um traficante aqui mano Nas proximidades Ó A moça tá ajoelhada Mas cadê minha moto cara A minha moto lá na frente lá ó Vamos pegar a moto galera E vamos ir atrás desse traficante Cara Possível traficante Entendeu Porque pelo Que o Copo nos repassou aqui Ele está com uma grande quantidade De drogas aí Em seu veículo Vamos pegar aqui a XT E vamos atrás ó Aí galera Já pegamos a XT Olha lá a viatura ali ó Já buscou a moça aqui também ó A viatura já buscou a moça Se liga Agora a gente pode ficar despreocupado Vambora galera Vambora mano Vambora ó Grau de XT aqui Pra gente estar pegando Esse malucão Vamos desligar aqui A sirene Pegar Tentar pegar ele de surpresa Mas parece que não vai ter surpresa não mano Que a gente vai dar de frente com ele agora galera De frente com ele ó Caraca mano Ali ó Olha ele aqui galera Tem dois indivíduos no carro Tem dois indivíduos no carro Entendeu Já dei a ordem aí Pra ele estar parando Encostando o veículo Vamos ver se eles vão acatar a ordem Ó Encostaram o veículo galera Encostaram o veículo Entendeu Deixa eu pegar aqui A minha pistola Aí Desce os dois do carro Desce os dois do carro Os dois Opa 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 Nossa mano Que isso Ah galera Eles deram um choque em mim mano Eles deram um choque em mim velho Caraca O cara empreendeu um fuga Com o Ponsor Cita apoio Cita apoio Com o Ponsor Cita apoio Os caras empreenderam um fuga mano Vambora 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 galera Os caras atiraram com arma de choque em mim mano Isso não vai ficar assim não Não vai ficar assim mesmo Deixa eu tentar acertar os pneus deles aqui galera Atira caramba Caraca mano Tentei acertar o pneu ali galera Não consegui velho Não consegui Não consegui Tô tentando Tô metendo bala neles aqui Não tô conseguindo Entendeu galera Certeza que os caras estão armados Entendeu Esse aí ó Foi a deixa pra gente já Confirmar Armados não é Eles estão no osso Ó acidente Ó acidente Ó acidente Ó acidente Eles estão com arma de choque Arma de choque Sai do carro 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 Deita no chão Deita no chão Deita no chão Deita no chão Os dois parados aí agora Deita no chão Deita no chão Sem pinote Seus vagabundos Deita aí Deita aí Olha aqui galera ó É cocaína que os caras estão transportando Galera ó É cocaína Vamos remover aqui Entendeu Vamos pegar aqui Olha aqui velho Olha aqui velho É cocaína que os caras estão transportando Galera Cocaína Vamos algemar eles aqui ó Nem precisou de apoio, mano Ele sofreu um acidente aqui E nós conseguimos pegar os dois indivíduos aí Antes que eles empreendessem fuga aí a pé pelo mato Que eles iam tentar fugir a pé, né Opa, 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 ajoelha aí, meu irmão Ajoelha aí, ajoelha aí, ajoelha aí, meu irmão Ajoelha aí, ajoelha aí Galera, olha o outro cara lá tentando fugir, cara Olha lá, ó Ai, meu Deus do céu, passou pra trás dos carros Pega aí, pega aí Ai, caraca, velho O policial foi atropelado, galera O policial foi atropelado Parou, meu irmão, parou aí, parou, meu irmão Eu vou atirar, hein, vou atirar, hein Vou atirar, hein Ó, galera, tinha que atirar no pé dele Tinha que atirar no pé dele Atropelaram aqui o policial Parou, meu irmão, parou, parou, parou Deita no chão, deita no chão, deita no chão Deita no chão Sem pinote, filha da mãe Sem pinote Caraca, galera O cara tentou fugir aqui Vamos alchemar ele, mano Levar lá pra junto do outro meliante Entendeu? Vamos levar pra junto do outro meliante ali Chega aí, malucão Caraca, velho Mandei o cara deitar aqui O cara tentou vazar, galera Olha aqui como é que o trânsito tá, velho Se liga Chega aqui, meu senhor Anda logo Fica aqui perto do seu amigo Você estava me dando tiro de choque, né Seu miserável Você estava me dando tiro de choque Toma aí, ó Pra você ver como é que é bom Chega aí Não para aí, não Vem cá, vem cá Vem cá, você também vai tomar um choquinho Ajoelha, meu irmão Ajoelha É pra ficar de joelho Chega aí, maluco Chega aí Vai pra lá logo Vai pra lá logo Vai pra lá logo Vai pra lá logo Caraca, galera Tô escutando tiros agora, mano Tô escutando tiros Só não sei aonde Mas tô escutando tiros Entendeu Caraca, olha que bagunça Que ficou tudo isso aqui Tô nem aí, mano Estava me dando tiro de arma de choque, né Toma aí de bala de borracha Pra vocês, ó Bala de borracha Aí no corpo, vacilão Vai dormir, seu otário Toma aí, ó Toma aí, ó Galera Eu vou solicitar uma viatura aqui Pra tá vindo buscar esses dois indivíduos Beleza E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Eu espero que vocês tenham gostado aí Altas perseguições Em contas de 660 Em primeira pessoa Beleza, galera Então é isso aí, mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Toda senhora Fui Tchau Tchau Tchau